Aleluia quer dizer, louvai ao Senhor, ao ICC. Amigos e irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto raro, não podia deixar de ser. Um assunto sobre a mesa do Senhor. A primeira coisa que chega à nossa mente é o respeito que lhe é dívida. O respeito que todos nós temos por essa mesa. Não pela mesa madeira, mas é isso que o que ela significa. É interessante. Sou Deus. O pão representando o corpo de Cristo. E o cálice representando o sangue de Jesus. Que coisa maravilhosa, amém. Se isso é tão belo, se isso é tão especial, o que será quando nós estivermos com Jesus? Da sua própria presença, não é? Graças a Deus. Irmãos, nós podemos viver mil ou mil e quinhentos anos. Mas, aparentemente, quase aparentemente, de certeza absoluta vai ser muito mais do que isso. Vai ser uma eternidade. Mas se nós estivéssemos mil e quinhentos anos neste mundo, neste sistema de vida, nunca honraríamos, nunca levaríamos a Deus e a Jesus o quanto Jesus fez para nós. Quando eu tiro um instantinho para estar entregue aos pensamentos e a mais alguma coisa, eu fico pensando que maravilha. E que, por um lado, como que um reconhecimento tão profundo, porque Jesus, sendo que era o que sempre foi e o que sempre vai ser, sofreu tanto por nós. Não é espiritualmente. Há muitas coisas que são para ser compreendidas espiritualmente. Jesus sofreu como qualquer homem sofria. Jesus sempre foi Deus e ainda é Deus. Segundo a palavra do Senhor, sempre vai ser Deus. Mas, Jesus não usou o ser Deus para nada que fez neste mundo. A não ser certa ocasião, com os seus amigos, daqueles que não prestam para nada, ainda há dessa gente por aí, que queriam matar Jesus. Queriam por uma ribanceira abaixo. E eles saíram Jesus, saíram por entre eles, e eles nem sequer perceberam isso. Isso é a coisa que só Deus é a que faz. Mas o Senhor Jesus, no que diz respeito ao sofrimento do Senhor Jesus, foi como homem. Mas, de facto, Jesus já tinha sido chamado, por algum profeta, mas ele se chamou a si mesmo, o filho do homem. Que maravilha! O filho do homem. Para realçar, para cunhar, que era um homem, que estava morrendo pelo homem. Cadu? Para Deus tomar nota disso. E para ficar o caminho aberto, que só por Jesus, só pelo filho do homem, é que o homem, o humano, é salvo. Isso é muito maravilhoso. Se eu estivesse no lado dos irmãos, eu não sei melhor, mas eu gritava e eu dizia glória a Deus. Aleluia! Portanto, amados irmãos. Procure alegrar-se às vezes quando está assim com o termômetro caído ou abaixinho. E permite alegrar-se com essas coisas, porque Deus nos ama. Já que eu falei e toquei nisso, e sei que foi bom de tempo, a pregação, que ela vai ser mais longa do que eu costumo. Já que eu toquei nisso, Deus não tem mais amor para ninguém. Deus já mostrou, já deu, já derramou todo o seu amor em Cristo Jesus. Amanhã, Deus não vai amar mais ninguém como o homem agora. Lembre-se disso. Abre o teu coração e o Senhor te encherá do seu amor, do resultado do seu amor. Alguém que está perdido, está ouvindo a nossa voz e o que estamos falando, fique sabendo que o Senhor te ama a ti como ama a qualquer pessoa neste mundo. Deus não faz excepção e diferença entre pessoas em termos de salvação. Em outros termos, Deus pode fazer. Ele diz respeito a quem respeita e honra a quem honra, etc. Não vou falar nisso. Mas no que diz respeito à salvação, todos e mais um têm direito de ser salvo. Esse direito é dado por Deus, em Cristo Jesus. A mesa do Senhor é o título do que nós vamos falar hoje. No que diz respeito à Santa Ceia e à Comunhão, temos quatro pontos a considerar. Primeiro, olhando para trás. Segundo, olhando para a frente. Terceiro, olhando para dentro de nós. Diga isso comigo. Olhando para dentro de nós. E o quarto, olhar em nosso redor. Olhando para trás, para o sacrifício da cruz. Da morte e ressurreição de Jesus. Olhando para trás, no tempo passado. Olhando para a frente. Estamos esperando a vinda do Senhor Jesus. Olhando para dentro de nós. Olhando para trás, em uma reflexão de ato exame. Ou seja, um exame em mim mesmo. E, por último, nos faz olhar em nosso redor para o nosso próximo. A ceia, portanto, é colocada diante de nós para nos lembrar dessas quatro dimensões da vida cristã. Obedecendo ao que o Senhor Jesus disse. Fazer isto em memória de mim. Vamos dizer juntos. Fazer isto em memória de mim. Portanto, há coisas que precisamos lembrar. Eu disse. Há coisas que precisamos lembrar. Ao celebrar a ceia do Senhor, estamos fazendo o seguinte. O que eu vou dizer agora. Olhando para trás, a morte de Jesus. 1 Coríntios 11, verso 26. Não vamos ler agora. Está escrito aqui. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Eu lembro-me da última vez, ou uma das últimas vezes que falei deste assunto aos irmãos, eu digo o que vou dizer agora. Não é derrota falar na morte de Jesus. Porque durante algum tempo da minha ocupação com a Palavra de Deus, eu pensava que era como uma derrota. Não. Há uma vitória das vitórias. A maior vitória do tempo e da eternidade. Falar da morte de Jesus. Os campeões morrem na batalha. Os grandes guerreiros morrem na batalha. Bom, não vamos falar disso agora. Mas não se compara com a morte do Senhor Jesus. A morte do Senhor Jesus não foi uma derrota. Foi, há e vai ser, uma vitória retumbante. Maior de todos. Sabes porquê? Porque Jesus está vivo. O ponto está aqui. Jesus está vivo no nosso coração, aqui neste lugar onde nós estamos e no céu também. Eu não sei explicar mais nada como é que pode estar em tanto lugar. É porque o Senhor é assim mesmo. É onipresente. Glória a Deus. Mas vamos continuar. A cruz de Cristo é o centro da mensagem cristã. Não há evangelho sem cruz. Sem cruz de Cristo não há evangelho. Devemos nos lembrar. Devemos nos lembrar. Portanto, há coisas que precisamos de lembrar disso há momentos. Devemos nos lembrar. Porquê Jesus morreu? Como Jesus morreu? E a terceira. E por quem Jesus morreu? Porquê? Porquê? Como? E porquê Jesus morreu? Pense nisso. Avalie. Não é agora. Agora eu agradecer a vossa atenção para o que segue aqui. Mas quando estiver em casa, pensa. Porquê é que Jesus morreu? Como foi que Jesus morreu? Só pensar como Jesus morreu, nós ficamos extasiados. Não se faz ao homem, se posso usar o termo, não se faz ao homem pior que nós conhecemos. O que fizer ao ser melhor de todos e de tudo é Jesus. Veja o quanto o Senhor sofreu. Será que num domingo, onde tudo está de fora pela nova, vindo à casa do Senhor, nós viemos a Ele, ó Senhor, para falar da sua morte? Sim, porque a morte de Jesus é a nossa vida. Nós somos vivos pela morte de Jesus espiritualmente. O que é salvo por Jesus, jamais e nunca mais me ouvirá. Oh, mas estão tantos no cemitério. Não, mas Ele não está morto. O salvo não está no cemitério. Já esteve alguma vez. O salvo está nos lugares cristiais com Cristo Jesus. Tudo isso aconteceu a Jesus. O que é que eu vou dizer agora? Porque foi que Jesus morreu. Como foi que Jesus morreu. E por quem Jesus morreu. Jesus fez isso tudo com a morte. E Ele ainda disse uma coisa. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou. Carinho como algo. Sabes porquê? Porque Jesus ressuscitou, vitorioso e está vivo. Vai até o Getsemaní, o Jardim das Oliveiras, no vale, bem perto do templo. Dê uma olhada naquilo. O Senhor Jesus, naquele lugar, orou a Deus acerca, que o Senhor passa de mim esse cálice. Mas, para isso, eu vim aqui. Qual cálice? O que estava diante dele para acontecer? Momentos depois, um dos discípulos veio e deu-lhe um beijo para o identificar em um grupo de homens que prenderam a Jesus. E pronto, e foi. E foi o resto da história. Jesus nunca mais voltou ao que era antes. Jesus está, talvez, duas, aí nesse ponto, duas ou três horas depois da ceia. Talvez não mais. Porque mal terminou a ceia e o Senhor Jesus foi para o jardim e tudo isso aconteceu. Quando Jesus orou a Deus, pediu ao Pai, se é possível tirar este cálice, mas para isso é vim. o Senhor Jesus transpirou sangue. O que tem dado o que falar a muita gente que percebe mais do que eu acerca desse assunto de suar e transpirar sangue. Jesus, já agora, eu vejo isso aí. Há uma tradição, não está escrito na Bíblia, que diz que uma certa planta todos os dias me fechava ao meio-dia na força do sol, mas que depois tornava a ficar viciosa. Para onde caía o sangue do corpo do Senhor Jesus? Quando ele estava orando, transpirou sangue. Homem, até um decebido, homem nenhum, foi levado à agonia ou então é necessário muita agonia, qualquer de todos sabe disso melhor do que, para que o sangue se confunda com a transpiração e sai pelo ar de transpiração. Jesus sofreu tudo isso para a nossa salvação, para nós, estamos à volta dessa mesa, com essa toalha tão linda, tão lavada, está brilhando, tudo assim. Queridos irmãos, não se olham para isso como para adorar, não se olham para isso como um luxo, ainda que há isso tudo menos para adorar, mas para ver o que ainda hoje, dois mil anos depois, ainda se está fazendo pelo Senhor Jesus que veio a este mundo para morrer, para eu estar aqui, para os irmãos estarem aí e para toda a gente estar levando os enormes que são salvos, etc, 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 etc. Esse Jesus, ao leão da tribo do Judá, ele virá um dia brincar, não é brincar, é fazer o que deve ser feito com quem está brincando, com guerras e arremores de guerras, espichando o Israel, tirando terra de Israel, fazendo o que eles querem fazer com isso, fazendo o que querem fazer com aquilo. Estou me lembrando agora o que um piloto de um helicóptero disse, certa ocasião, por ocasião da Guerra dos Seis Dias, isso não tem cabimento nenhum aqui, mas ele fez o helicóptero e disse assim, nós agora estamos aqui para ficar, para nunca mais sair daqui para fora. Isso tem a ver com Israel. Por que é o que eu estou dizendo disso? Porque é homem Israel, é homem a história de Israel, porque Israel é a terra de Deus. Israel, já que eu falei nisso, é o único país que Deus que Deus deu a uma nação. Fizemos uma vez. Israel é o único país que Deus deu a uma nação. Vá para casa fazer contas do que é um país e o que é uma nação e quem não tem tempo para isso agora. A cruz foi considerada pelos romanos a maior, a mais horrenda e cruel forma de tortura humana. Lemos isso em Mateus, em vários lugares e em João. E em João diz assim, sabendo então que tudo estava concluído, Jesus está na cruz nesse momento, está falando de Jesus quando estava na cruz, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse está consumado. Com isso Jesus curvou a cabeça e entregou o Espírito para que a escritura se cumprisse. Certamente o Senhor estava se referindo à escritura que está em Isaías 53, verso 4. Se os irmãos querem me acompanhar podem abrir agora em Isaías 53, verso 4. Isaías teve o seu ministério cerca de 700 anos antes do Senhor Jesus e ele profetizou o seguinte, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dures levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pesaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vamos continuar então com a nossa mensagem deixando essa palavra com os irmãos, marquem na Bíblia e continuem a ler o capítulo em casa. Muito bem, agora nós vamos, até aqui nós estivemos falando e olhando acerca do para onde nós devemos olhar para a frente, para nós devemos olhar para trás, agora nós vamos falar em nosso ponto número dois, olhando para a frente, olhando para trás nós vemos o Senhor Jesus dando a sua vida por nós, etc, etc. Agora olhando para a frente, olhamos para a volta de Jesus, diga comigo, volta de Jesus, vinda de Jesus. A ressurreição é a nossa esperança para o futuro, digo, nossa esperança da igreja. Um dia Jesus voltará, quantos podem dizer amém? É verdade, um dia Jesus vai vir, e tudo indica, meus irmãos, já vêm dizendo isso há séculos, mas tudo indica, meus irmãos, que o Senhor está mesmo às portas, não mais no corpo de sua humilhação, é ver o ponto, a partir do ponto final. um dia Jesus voltará, não mais no corpo de sua humilhação, mas como realmente Ele é, o glorioso Deus e rei de toda a criação, meu Deus. Nessa ocasião, todos os que morrem crendo em Jesus serão ressuscitados, irmãos, os irmãos creem nisso, quem foi que disse amém? Vamos ler, vamos ler essa passagem em Tessalonicenses 4, 13, 18, se nós sairmos daqui às três horas não faz diferença, vamos lá, primeiro Tessalonicenses capítulo 4, e no verso 13, 18, não quero porém irmãos, escreveu o apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalónica, não quero porém irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não tenham esperança, porque se queremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, dizendo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não será primeiro, não preceder, não precederemos os que dormem, mas o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, quer dizer, com barulho, o Senhor vai descer do céu com barulho, que barulho descerá isso, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, irmão, isso vai ser uma hora, como terrível para os que não são salvos, durante algum tempo da minha vida cristã, eu pensava que o Senhor vinha surrateiramente, em segredo, vinha para os cês, levava-os consigo, e as pessoas viam a falta dos que foram, olha, verso 16, porque o mesmo Senhor destará do céu com alarido, com barulho, e com voz de arcanjo, gostava de voz, arcanjo, quer dizer, chefe dos anjos, arque e mais anjo, então, será, penso que é uma voz muito forte, e com a trombeta, ainda por cima, com a trombeta de Deus, irmãos, quem não está contando com isso, quem sempre duvideu e zumbou disso, vão ficar assustados, talvez a tremer como canas verdes, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, glória a Deus, primeiro do que? Primeiro dos que estão vivos, depois nós, os que ficarmos vivos, seramos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos rosários, e assim estaremos sempre com o Senhor, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, o Senhor Jesus está demorando, era para vir, não veio, consolai-vos com estas palavras, vai vir, vai chegar, glória ao seu nome, muito bem, olhando agora para a frente, a vinda de Jesus, a ressurreição é a nossa esperança para o futuro, a esperança é a nossa esperança, a esperança, amados irmãos, que nós temos em nós, é uma esperança viva, quem espera sempre ao alcance, diz o ditado, não quero dizer o resto, muito bem, sempre que a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, ela se põe nas pontas dos pés, assim como eu estou fazendo, para ir mais além, ela se põe nas pontas dos pés e contempla pela fé a herança que receberá quando Jesus voltar, os irmãos creem nisso, quantos creem que vão ter uma herança no céu? E se eu perguntasse aos irmãos, e o que é que os irmãos fizeram para ter uma herança no céu? Queridos irmãos, Jesus fez tudo por nós, o que nós estamos fazendo agora é o mais possível oferecendo obedientes ao Senhor, obedecendo a sua palavra, vindo à igreja, falando com os nossos amigos, dizendo a eles que Jesus vai vir, eles não querem saber disso, eles querem tocar a viola e mais não sei o quê, mas a realidade é que Jesus um dia vai vir e feliz daqueles que aceitam o Senhor Jesus como ser salvador agora já. Conclusão, diante dessas duas verdades apontadas pela ceia, olhando para trás e olhando para a frente, resta-nos agora olhar para mais duas direções e eu vos falei em quatro direções no princípio e não havia repetido para nós já se estiverem gostando de muito tempo ou exando de muito tempo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 2, diz assim, examine-se, examine-se cada um a si mesmo. estamos agora a tal parte que nós estamos não olhando para trás, não olhando para a frente, mas olhando para dentro de nós. Examine-se cada um a si mesmo, olhando para dentro de si. Para lá, já esqueci o que ia dizer, quem é que me ajuda a lembrar? Como vai a sua vida com Deus? Bem, um que já me lembrei. A terceira é olhar para dentro de nós, não olhar para trás, não olhar para Jesus, a primeira e a segunda, a terceira é olhar para nós mesmos. o que é que se vos dizermos? Senhor, temos a incórdia. Como vai a sua vida com Deus? Eu, a nossa vida com Deus. Eu não tenho de fazer mais do que os irmãos. Como vai a nossa vida com Deus? Olha, sabes uma coisa? Deus perdoa-te todos os tês pecados. Os de ontem, os de semana passada, os de há 10 anos, os de há 50 anos, Deus perdoa-te tudo o nosso pecado. E quando Deus perdoa, fica perdoado. O Senhor não lava a cara a ninguém. Não deixe-te que o inimigo punha coisas na tua vida ou no teu coração. Ah, ele está falando de sempre, daqueles após santenhos, tu já fizeste isto, tu não fizeste o outro, tu porquê, tu porquê, não deixe e diga a ele, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Eu creio que Jesus perdoa os meus pecados e a ver viver uma vida perdoada por Jesus. Tenhas 20 anos ou 100 anos, seja lá o que for, não há idades para o Senhor. Como estão as nossas vestes, as suas vestes? considerando que esta cerimônia da ceia aponta para a volta de Jesus como estás esperando esse momento. Já sabias que era a ceia do Senhor? Agora estou falando com os irmãos e comigo. Já sabíamos que é a ceia do Senhor quando viemos a este lugar. Como é que tu estás para este instante? Nós estamos mais do que habituados e eu também ouvir uma pregação e dizer assim, às vezes não é bem de coração, mas para confortar o pregador, dizer, bela palavra, três vezes é uma bela palavra. Eu vou dizer uma coisa que não é muito fina. Vais chamar bela palavra a outro. Não há belas palavras, há palavras para nós ouvirmos guardarmos e fazermos. E não fazer porque devemos fazer coisas e há outras coisas que não devemos fazer. É muito bom para palavra. Eu gosto de falar assim, ou falando um homem ou uma senhora ou aquela senhora ela prega muito bem e eu gosto dela e dizer ah, o que é que está te fazendo bem? O aromatismo ou é fazeres bem à vontade do Senhor? 1 Coríntios verso 11 diz Esperam uns pelos outros. Olhando para o próximo, o nosso próximo fala dos nossos relacionamentos. Considerando que a ceia é a comunhão uns com os outros, agora eu perguntei como estão os nossos relacionamentos com o que está ao nosso lado. A gente quer olhar para ele direito ou quer olhar para ele ou para ela de lado? É verdade. Isso faz calar a boca e pensar. Ninguém está dizendo amém nem mesmo é. Considerando que a ceia do Senhor é a comunhão uns com os outros, agora há uma pergunta. Como está o meu relacionamento com o meu irmão? É uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Porque se não amas a teu irmão, é quem vês como podes amar a Deus que não vês. Portanto, a ceia do Senhor é uma celebração que nos faz olhar para quatro direções diferentes. Para trás, para a morte e a ressurreição de Jesus, para a frente, para a volta de Jesus e nossa ressurreição, para dentro de nós, para uma reflexão de exame à nossa própria vida e por último nos faz olhar em redor daqueles que estão à nossa volta para o nosso próximo e nos nossos relacionamentos. Qual é as minhas relações com o pastor Silvino, com o irmão José Afertado, com o irmão Emanuel? Quais são as minhas relações com eles? Faz um exame agora, comece já a fazer um exame, porque nós estamos nos preparando para tomar a ceia do Senhor. Fez sem dúvida um prazer estar com todos que nos escutam, mas neste momento estaremos terminando com vocês com um grande abraço da parte do Senhor e que realmente essa palavra console os vossos corações. Amém.